Senhora de Preto Para que o meu homem o partiu Disse-me na praia Frente ao paredão Tira a tua saia Dá-me a tua mão O teu corpo, o teu mar, a tua onda Teu braço que vais Sobre as ondas, vai Quando eu vencer que não é Pode alguém ser quem 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 não é Seja um bom ocorrido Seja um mau preságio, sonhei com o choro De alguém um naufrágio, não quero confiança Já pensaste esperar por uma carta igual A cama do reto, esquerdo mental Aqui é quase inverno, bem e quase verão Mês de Abril, águas pio, o Vecil Também tem noites de São João e Mar Pode alguém ser que não é 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 É estranho no ventre ser de outro lugar E tão confusamente ver desmoronar o meu sonho Somos duas mãos, passando da alegria ao desamor Pode alguém servir-me, ser que alguém não é Algemei de um outro, serve-me no pé das duas mãos Sonhos falsos, passando da alegria ao desamor Diz-me, pode alguém ser quem não é 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 Pode alguém ser quem não é